Olá, gente, tudo bem? Professor Chestas aqui. Vamos trabalhar um pouquinho aí da disciplina artes, né? Trazendo aí vários conteúdos interessantes, né? Do livro e extra livro, né? Vamos trazer também muita coisa extra livro aí. A gente não vai ficar preso no livro didático, né? O livro didático nosso é maravilhoso, mas ele tem muita sugestão para a gente sair, né? E para vocês que estão estudando via internet, eu queria aguçar a curiosidade de vocês, né? Vocês não fiquem presos a essa videoaula, né? Vocês usem esse instrumento que é o YouTube, que tem tanta coisa interessante, tanta coisa que a gente vai citar aqui, que você pode depois, né? Tirar aí 10, 20 minutos ou mais, né? Para estar pesquisando, acompanhando, conhecendo, né? Não vai fazer mal nenhum, pelo contrário. Ok? Então tá bom. Então vamos aí para a nossa aula. Deixa eu ampliar aqui, né? Ok. Vamos lá para a nossa aula aqui, o slide, né? Ok. A gente vai começar falando, deixa eu pegar meu marca-texto aqui, né? Começar tratando aí de forma e palavra, né? Trajetória da arte, né? Trajetória é a direção, né? O sentido da arte, né? Então vamos seguindo aí, bora ver o que o livro apresenta para nós aqui. Aqui ele apresenta uma das obras aqui, né? Que vão nortear todo o trabalho nosso aqui, né? Da obra aí de Augusto de Campos, né? O nome do cara aqui, ó. Augusto de Campos e essa obra é de Augusto de Campos e Júlio Plaza. Mas o que a gente vai tá acompanhando sempre é esse cidadão aqui, Augusto de Campos, né? Que tem uma obra bastante importante, né? Tem uma história contada. Isso aqui, gente, é no papel, ó. É uma escultura feita no papel, né? Onde ele aqui escreve, né? Ele faz escrituras aqui, ó. Aqui você vê, começa vermelho, termina amarelo, né? Azul, verde. Então ele faz essa mistura, né? E fica um negócio legal, que dá uma impressão 3D, né? E isso é bem anterior, olha. Você vê que essa obra aqui é de 1974, né? Ou seja, o cara era um visionário, né? Porque na década de 70, ele já trabalhava o 3D, né? Não existia os recursos, né? Que nós temos hoje, onde são feitos, inclusive, animações hoje em dia, eu não sei se vocês sabem, mas as animações hoje em dia são todas 3D. Inclusive, os estúdios Disney, né? Eles, desde 2000 e alguma coisa, eles não fazem mais aquela animação antiga desenhada. Tudo hoje em dia é desenhado por computador, ou seja, 3D. Mas vamos continuar aqui. Ok. Eu leio palavras, eu vejo uma forma? Eu leio palavras, eu vejo uma forma? Tá perguntando, né? Aí aqui, vamos lá. As letras formam o quê? Palavras. As palavras formam o quê? Imagem. Sim, gente. Você, por exemplo... Deixa eu só concluir aqui, eu vou explicar, né? Imagem verbal e visual de maneira integrada. Vamos dar um exemplo disso aqui que ele tá falando. Ele diz aqui, as letras formam palavras, né? Vamos lá, é... Vamos pensar aqui em pato, né? É que é mais fácil pra escrever, porque eu vou escrever aqui com o mouse, né? Ó. Pato. Pá. Desculpa a letra, gente, porque eu tô escrevendo com o mouse. Se o professor não é semi-analfabeto, não, né? Porque a minha letra já não é essa maravilha, mas com o mouse fica bem pior, né? Mas tá aí, não vou enfeitar muito. Então, vamos lá. As letras, nós temos aqui a letra P, a letra A, a letra T e a letra O. Aí, como eu disse, as letras formam palavras. Qual foi a palavra que se formou aqui? A palavra pato. As palavras, que é a palavra pato, formam imagem. Ou seja, quando eu falo pra você de pato, automaticamente eu vou remeter uma imagem na sua cabeça. Qual é a imagem que vai ser remetida à sua cabeça, né? A imagem de um pato, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer alguma coisa parecida com um pato. Ponto. Olha aí. Automaticamente, né? Vai remeter à sua cabeça o quê? A imagem de um pato. Então, é isso que ele tá dizendo aqui. Está tudo conectado e essa conexão, ela acontece dentro da nossa cabeça, né? Quando a gente combina as letras, forma as palavras e as palavras nos remetem a uma imagem. E quando... Então, esse trabalho dele é isso. É um retorno da palavra pra imagem e da imagem pra palavra. Se é que você me entendeu, né? Aqui, imagem verbal, né? Imagem verbal e visual, né? Ou seja, você tem imagem verbal quando você olha pra palavra, né? E visual porque dentro da sua cabecinha, né? Sua cabecinha que não serve só pra carregar cabelo, né? Ou chapéu, ou pendurar o óculos, ou brinco, é... Você forma essa imagem, você tem essa imagem mental. Eu falar pra você agora, por exemplo, prato. Na sua cabeça vai se formar a imagem prato. Se eu falar carro, vai se formar um carro bonito aí na sua cabeça. O carro que você deseja e que você vai ter, né? Desde que você estude, se dedique, você vai ter a possibilidade. Mas vamos continuando aqui. Formas diferentes de expressar. artistas que inventam, na palavra, novos sentidos e mensagens, né? Ok. Então, bora, deixa eu só apagar aqui. Se bem que aqui no final, depois apaga tudo, né? Aqui, deixa eu ir pra próxima. Olha que legal aí. O que é que você tá vendo aí, gente? Vou dar dez segundos. Dez segundos, não. Cinco segundos pra você dizer o que é que existe nessa imagem. O que que existe aí? Ok. Acabou o tempo. Aqui, gente, é uma cadeira, né? Só que a diferença é que você tem a cadeira aqui, ó. Tem a cadeira aqui, ó. Você tá vendo aqui? Uma cadeira de ferro, uma foto em preto e branco, né? Mas aqui também tem um destaque do quê? Da sombra da cadeira. Então, você pensa na sua... Quando você visualiza de imediato, igual quando eu visualizei de imediato, você pensa que é um desenho mal feito, né? Ou uma série de formas geométricas. Mas, na verdade, nada mais é do que uma cadeira, né? Uma cadeira aí feita com arames, né? Com vergalhões, né? E essa fotografia é de Geraldo de Barros, né? E foi feita em 1949. Nossa, bem anterior a nós, né? No tempo do bisavôzinho. Aqui. Que forma tem a sombra de uma forma, né? Que forma tem a sombra de uma forma? Aí você vai responder, né? Depende da forma, né? O que a sombra forma? O que a sombra forma é uma forma? Né? Aí a gente volta ali para aquela cadeira ali para responder. O que a forma forma é uma forma? Isso aqui é uma forma? Se eu olhasse só para essa sombra, provavelmente não reconheceria que era uma cadeira. Mas é uma forma, sim. Mas vamos lá. Quando eu fotografo, quando eu fotografo, que imagem se forma? Qual imagem se forma? Aí eu respondo, né? Qual é a imagem que se forma? É a forma fotografada, né? Normalmente, né? Mas pode surgir outras coisas, né? Existem fotografias artísticas que os caras inventam mil coisas, né? O que a sombra na fotografia contorna? A sombra na fotografia, ela contorna o quê? A forma, né? Vamos voltar aqui para ver, ó. A sombra contorna o quê? A forma, né? Todos nós, inclusive, temos sombras, né? Com a luz, dependendo da luz e da luminosidade do ambiente, nós vamos formar uma sombra. E a sombra é da nossa forma, né? Vamos lá. Ah, é preciso olhar bem agora para ver a poesia que a sombra forma. Olha aí, que legal, né? Eu estou parando aqui o poema, né? Mas para a gente debater mesmo isso aqui, né? É um poema, mas é também uma mensagem, né? Dentro do nosso aprendizado aqui, né? Mas vamos continuando. Aqui, visual e verbal. Nós terminamos de falar, né? sobre a imagem visual e a imagem verbal. Quando a gente fala da letra, por exemplo, né? Estamos acostumados a pensar a palavra escrita, né? A pensar a palavra escrita como suporte de ideias que nos permitem a comunicação com outras pessoas. Outro nome importante aqui, ó. Comunicação, né? Então, a palavra escrita e o pensar elas são suporte para a comunicação. Como eu disse para vocês, eu escrevo pato, né? Escrevo pato. Desculpa a letra novamente, né? Eu uso a letra P, a letra A, a letra T e a letra O, né? Que eu aprendi algum dia da minha educação lá na minha alfabetização, né? Eu formei essas palavras. Meu filho, inclusive, está ainda no pato, né? Está aprendendo. Ele tem cinco aninhos, né? E mais aqui, o conceito. Inclusive, para ele se educar, ele tem que... Normalmente, os livros têm lá a imagenzinha do pato. Por quê? Porque ele tem que associar essa palavra à imagem pato, né? Mas vamos seguindo aqui, né? E, só concluindo. Então, ele vai associar a palavra à imagem e o resto da vida dele. Toda vez que ele falar em pato ou escrever pato, ele vai visualizar em sua mente o bicho pato, né? A forma do pato. Mas você já observou que as palavras são compostas por linhas e cores? Você já observou? Olha aqui, ó. Linhas e cores. Aqui nós temos uma linha, né? Aqui formando o V. Aí nós temos o S aqui com várias curvas, né? Nós temos o U também, que é uma grande curva aqui, ó. Então, aqui são formas e cores, né? Cores diversas. Reparou como a mesma letra pode apresentar de diferentes maneiras? Aí nós temos aqui, ó. Deixa eu até ampliar para vocês verem. Olha aqui o A. Olha o tanto de A aqui. Olha o tanto de fonte do A. Aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, para quem mexe no Corel Draw ou no Photoshop igual eu, ou você mesmo no Word, você lá seleciona várias letras, né? Você pode usar qualquer uma dessas, mas todas elas serão a letra A. Desculpa, gente. Tá? Eita, gente. Passamos ligeiro, né? Já estamos com 12 minutos. Vamos lá. As palavras são o quê? Aquilo que a gente diz desde o começo, né? As palavras são imagens. Elas são imagens, porque elas podem ser vistas e elas são imagens, porque ela, dentro da nossa cabeça, a gente transforma ela em imagem, né? Apresentar... E podem apresentar formas o quê? Variadas, né? Como você acabou de ver no exemplo, muitos artistas não trabalham com letras e palavras explorando suas formas e seus sentidos ao mesmo tempo, né? É o que a gente falou do pato, né? Observe as imagens das sessões. Venha ler, tal, tal. Artistas que afinam seu olhar para descobrir e registrar formas interessantes que deixamos escapar no cotidiano. Então, o grande lance do artista, né? É que ele tem a sensibilidade de quê? De destacar aquilo que nós o quê? Deixamos escapar, né? Quantas vezes eu já não assisti comercial, né? Um meme na internet que não deixa de ser uma arte hoje em dia, né? E eu disse, nossa, não saquei essa aí, né? Mas sempre vai ter alguém com um olhar mais artístico, um olhar artístico e vai trazer à tona aquilo que estava escondido, né? Que ninguém percebeu, que estava no esgoto do conhecimento, no esgoto da percepção normal, né? Eles encontram linhas na arquitetura, nos ornamentos, nas sombras, nos fios dos postes e onde mais sua percepção captar, fotografando, transformando luz e sombra em poesia. Olha que legal aqui do lado, né? Eu vou até ampliar aqui para a gente ver a imagem aqui do Harry Potter, né? Olha aí, ó. Acho que alguns de vocês já devem ter assistido ou ouvido falar no Harry Potter, né? E aqui você vê o nome Harry Potter, mas o nome do Harry, o rosto do Harry Potter traz escrita aqui, está formado com várias palavras, ó. Até o óculos deles são palavras, a boca deles são palavras, o nariz deles são palavras. E aqui, ó, vou ler alguma coisa aqui, ó. Não tenham, né? Penados, o que mais? Alguma coisa aqui em cima, ó. Qualidade, isso deveria significar, né? Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry, mais-se, porque, né? Dever, são... Tem várias expressões aqui com o Harry pelo meio, né? É muito interessante isso aqui, gente. É uma criatividade imensa mesmo. Realmente não tem como dizer que esse cidadão não é um artista, né? Muito bem, vamos continuar aqui, né? Vamos ampliar aqui. Leia o poema, seguia, observe a imagem, que se forma com a disposição dos versos. Olha aqui, ó. Lua na água, né? Aí, o que você vê embaixo aqui? Você vê a mesma palavra, mas ela invertida, como se estivesse no espelho, no espelho da água, né? Então, qual é a mensagem que o poeta quer dar aqui, o artista quer dar aqui? É que essa palavra está sobre a água, né? E que essa lua expressa na frase, ela está sobre a água. Por isso, ela está fazendo reflexo, né? Aí, aqui, vamos continuar. Lua na água, alguma lua, lua alguma, né? Muito bacana, né? Aí, aqui, é um poema de Paulo Leminski, de 1982, né? Você vê aí, né? Década de 80, né? Quando eu era criança, e os caras já estavam criando mesmo aí no audiovisual, né? É uma poesia, realmente, isso aqui. Trata-se de um poema visual do poeta curitibano Paulo Leminski, que nasceu em 1944 e, infelizmente, nos deixou em 1989, né? Isso aí, então, foi uma das últimas obras dele, né? 1982. Que pena, né? Esse artista gostava de jogar com as palavras, criando uma poesia virtual inspirada no Haikai. Então, você imagina esse cara se ele tivesse conhecido o Photoshop, o Corel Draw, né? O 3D. É triste, né? Que ele não conheceu. Aqui, o Haikai é um gênero de poesia que faz em pequenos versos com métrica oriental. A palavra é de origem japonesa e carrega significado. Haikai, brincadeira, e Kaikai, harmonia. A brincadeira da harmonia, né? É uma técnica japonesa. Muito bacana isso aí. Inclusive, eu convido vocês, né? Você que tem talento, ó, vamos começar a praticar, a se inspirar nisso aqui, né? Vamos lá? Aqui, palavra integrada à imagem, né? Olha aqui. Leia e depois veja como se fosse uma tela de pintura. O poema do artista paulista Décio Pignatari, né? Ele nasceu em 1927 e nos deixou em 2012, né? Um autor importante na história da arte concreta. brasileira. Olha aí, gente. Bora ler aqui a obra desse grande artista, né? Rater, 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 rater. Aí aqui, ó, vai seguindo, né? E vai formando, né? Várias palavras, né? E no final, você junta tudo aqui, ó. Você vê, não sei se tem um significado, mas você vê que termina dando uma forma geométrica, né? O que é bastante interessante. Aí ele fala aqui sobre o concretismo. Bora ver o que é o concretismo, né? O arte concreta foi um movimento artístico que buscou abandonar qualquer aspecto de representação da natureza, negando as correntes artísticas subjetivas. Desculpa, subjetivas. Desculpa, gente. Em nome de Jesus, não é o coronavírus, não. Faz dias que eu tô resfriado mesmo. Negando as correntes artísticas, subjetivas e líricas, os elementos de linguagem são articulados para expressar o quê? Uma forma. Então, aqui ele usa os elementos de linguagem, as letras, as palavras, para dar uma forma. Olha aqui, ó. Opa, é uma forma geométrica aqui, ó. Um triângulo aqui, né? Aqui, outro triângulo, né? Ó. E aqui, uma seta, ó. Ó. Tá vendo aí? Legal, né? Bacana. Parabéns esse artista, né? E olha que legal. Isso aqui é uma instalação, né, gente? É uma obra de arte, né? Que não é um quadro, não é uma escultura, é uma instalação. Vamos ver aqui, ó. O registro fotográfico da instalação Lápides de Alex Fleming em 2012 na Pinoiricoteca de São Paulo, né? Aí vamos ver o que que ele... Aqui, gente, para se você não está reconhecendo, são notebooks pintados, né? Ele pediu, né, notebooks que as pessoas doassem, notebooks velhos, né? Para ele fazer essa pressa epata aqui, né? Mas ficou legal, né? A composição de cores, a disposição, ó. Mas isso aqui tem um sentido, gente. Eu falei para a zeppada, mas não é de forma pejorativa, não. É porque realmente é muito bonito. Eu mesmo achei muito bacana. A disposição de cores é perfeita, né? A forma como as cores se combinam, se encontram, né? E aqui, né, dentro tem uma mensagem, né? Ana de Aragão, Thelma Porto, né? E as letras, né? De forma despessa. Mas vamos ver a historinha disso aqui, ó. A arte, entre seus vários papéis da sociedade, é também expressividade e comunicação. Podemos dizer o que sentimos e pensamos por meio da arte, né? A arte está aí para isso, né? Eu, por exemplo, eu não me considero, né? Mas alguns me consideram como um artista, porque eu faço audiovisual. Eu sou editor de imagens. Então, quando eu faço um filme, como muito em breve eu vou fazer um filme, quando eu faço documentários, como alguns que eu já fiz, é a minha arte. Então, é a arte do audiovisual. Compartilhamos sentimentos e ideias, né? Ou seja, quando, por exemplo, eu estou preparando um documentário agora sobre a educação na pandemia, né? Então, eu vou compartilhar meus sentimentos em relação a esse tempo tenebroso que nós estamos vivendo e também minhas ideias, né? O que eu... Qual é a minha impressão sobre isso, né? Ao criar arte, podemos escolher por quais caminhos nos expressar. Então, você vai escolher o caminho, né? A música, a pintura, a escultura, né? O audiovisual, né? Igual eu, né? O cinema. Por meio das imagens, dos gestos, dos sonhos, das palavras, podemos criar mundos imaginários muito diferentes do real ou simplesmente, né? Revelar o real. Eu, no meu caso, a minha arte é para revelar o real, né? Um documentário é para revelar o real. Não é para iludir, né? Ou representar ideias mais próximas do nosso cotidiano. No caso, o real, né? De qualquer modo, tudo passa por nossa imaginação e interpretação. Ou seja, precisa de uma imaginação para criar e cada um tem o quê? Sua interpretação. Esse momento que nós vivemos, né? Alguns dizem que é o momento da gripezinha, né? Eu não considero uma gripezinha. Eu tive amigos, pessoas que eu gostava, que eu gosto, né? Pessoas importantes, né? Que morreram. Eu não considero uma gripezinha que mata tanta gente em tão pouco tempo e da forma como matou, né? Não é uma gripezinha. Mas vamos lá. Em 2012, agora sobre aquela obra lá. Vocês lembram? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Olha aqui, ó. Essa obra aqui, né? Lápides. Bora ver a história dela. O artista paulistano Alex Fleming, né? Fez um pedido a várias pessoas que conheciam, solicitou doação de computadores portátiles, ou seja, laptops ou notebooks, né? Várias pessoas colaboraram com o artista que conseguiu juntar computadores em número suficiente para montar uma instalação na pinacoteca, como vimos na imagem a seguir. Então, o filho da mãe, com todo respeito, né? Pegou notebooks usados, ó, e pintou e fez essa instalação, né? O notebook, é importante dizer, que eram velhos, né? Provavelmente a maioria tinha problema. A criação artística pode ser... pode se dar por meio de mais de uma linguagem, misturando modos de expressar. Hoje, há criações artísticas e que? Intermídia, né? O que é intermídia, né? É um termo usado desde o século XX para fazer referência a artistas e produções que trabalham com duas ou mais linguagens, né? Ou seja, o cara que faz música e dança, o cara que faz música e faz poesia, né? Que não deixa de ser a mesma coisa. O cara que faz música e faz filme, né? É usado para falar de produções que, além de várias linguagens, utilizam vários o quê? Recursos, né? Suportes e meios de comunicação, inclusive os tecnológicos, né? No caso ali, ele usou os tecnológicos, mas a sucata, né? Não foi bem tecnologia que ele usou, né? Alex Fleming usou imagens e palavras de forma poética para nos convidar a pensar a nossa relação com as tecnologias, né? Legal, né? Você vê que ele escreveu de manuscrito, nas telas dos computadores, né? E a maneira como nos comunicamos, ressignificando sua obra, o computador objetivo tão significativo em nosso tempo, em nosso tempo. Sim, o computador, né? Ele não quis ali desprestigiar o computador, né? Ele mostrou como algo importante, que realmente é. Olha, eu estou aqui no computador dando aula para vocês, né? A distância de vocês, mas dando aula. Forma e Conteúdo da Poesia. Vamos conhecer mais sobre o Proemoblis, né? Sobre o Proemoblis, gente, mais do que falar, eu trouxe para vocês aqui, né? É um vídeo, que inclusive o link dele vai estar aí na sua... na sua... na sua atividade, né? Na plataforma, para vocês verem. Vamos ver um pouquinho do que é essa obra, né? Proemoblis. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, tá acabando, viu, gente? Daqui a pouco a gente encerra a aula aqui. Vamos conhecer mais sobre a obra Proemobiles? Nos Proemobiles de Auguste Campos e Júlio Plaza, as palavras são lançadas no espaço ocupando tridimensionalidade, né? É... Volte à obra da abertura, né? Aquela que eu mostrei, né? Você vê aqui, ó. É tridimensional, isso aqui é feito com papel, né, gente? O mais importante, o mais interessante é isso, ó. Você abre e aí, ó, se abre aqui, ó. Rever, né? É o que dá pra ler aqui, ó. Não, impossível, não. Olha aqui, ó, que interessante, né? E aquela primeira lá do começo da nossa lição aqui, ó. Muito bacana, né? Isso aqui é da década de 70, né? Pra você ver o quanto esses caras eram visionários, né? O movimento da arte concreta no Brasil, principalmente em São Paulo, também se desenvolveu com a chegada de quê? De novas mídias, né? Novas mídias, né? Vieram apoiar esse movimento, né? Com uma gravação audiovisual, como a gente terminou de ver ali, aquela obra sobre a velocidade, né? Onde o violão acompanhava o vídeo, né? E dava a ideia de realmente velocidade, né? Naquele período ainda, o videocassete, né? Sim, naquele tempo era bem carente, né? Só tinha o videocassete. Hoje em dia nós temos o MP4, né? E o computador. Se hoje isso pode não aparecer novidade, para a época foi um modo de usar materiais que mudaram a forma de criar a arte. Muito bacana, né? As ideias do concretismo influenciaram a poesia, a música, as artes visuais e, posteriormente, os artistas do design e da moda. Os artistas do design é esse pessoal que desenha, né? Que faz essas artes, né? No Corel Draw, no Photoshop. Eu não me considero artista do design. Eu sou um curioso do design, né? Porque eu mexo com Photoshop, com Corel também. Mas eu sou bastante limitado em relação a muita gente boa que tem por aí. O uso das figuras geométricas, né? Cores vibrantes, letras e palavras simples e diretas marcou o estilo dessa arte. Como foi o caso que a gente terminou de ver da velocidade, né? Mas vamos continuando aqui. Aqui é esse grande, né? Esse grande artista, né? Augusto de Campos, né? Que fez uma obra aí. Tem uma obra imensa aí, né? Dentro do que a gente está acompanhando, né? Sem dúvidas, inovações tecnológicas. Isso aqui é a fala dele, né? Parece-me relevante e inspiradora, sem contar da infinitude de informações que hoje se pode recolher na internet. Olha, ele viveu a internet ainda, né? Mas sempre digo que só a expertise, né? Em informática não garante alta qualidade poética. É verdade. Quantas pessoas aí dominam a internet, né? Mas não conseguem fazer arte, né? Agora já tem pessoas que dominam um pouco a internet, mas a hora que aparece na internet, né? Destrói a internet, né? Destrói no bom sentido, né? Vira meme, arrebenta, né? Por quê? Porque tem carisma, porque tem qualidade, porque tem arte e a internet só potencializa isso, né? Beleza? Não vou ler tudo aqui, mas está aí, gente. Aí tem uma atividade aí para vocês. Eu queria agradecer a audiência de vocês, a paciência de vocês. E nós vamos estar sempre aqui no Nuno Ano, né? Como em todas as outras turmas, dando essa força aqui, né? Discutindo, mostrando a arte, né? Dessa forma maravilhosa que é com o audiovisual. Beleza? Valeu, gente. Abraço. Até a próxima.